Música Nós éramos um grupo enorme de pessoas das mesmas idades e então eu tive um ano no hospital em recuperação em Espanha, porque o meu acidente foi em Espanha e então nós saíamos aos fins de semana íamos para as terras uns dos outros e portanto Espanha não é assim tão pequenino tínhamos que ir em viagem e os espanhóis também estão sempre em festa portanto era uma festa, a viagem era festa as viagens foram importantes logo aí para encarar o mundo de uma forma diferente cada viagem tem obstáculos tem momentos de desconforto, não é sempre tudo bom, não corre sempre tudo bem e quando eu chego e sei que correu tudo bem também me dá uma sensação de superação e de vitória isso ajuda no dia a dia ajuda a desenrascar-me ajuda a não ter receio de sair de casa sozinha como faço todos os dias por isso eu acho que trazem muita coisa de bom vou para todo o mundo eu procuro normalmente quando escolho o destino eu escolho destinos que sejam ou que eu sei que são um bocadinho mais acessíveis e que eu consigo ser mais independente mas se houver algum destino que eu quero muito ir mesmo que eu ache que não é acessível até porque não há nenhum lugar no mundo que seja totalmente acessível escolher um hotel continua a ser muito complicado mas já é muito mais fácil fazê-lo e neste momento eu consigo fazê-lo sozinha há 30 anos eu tinha que recorrer a uma agência para me ajudarem a fazer isso falta muito é uma das coisas pela qual eu trabalho muito e procuro fazer alguma diferença é que nos sites dos restaurantes dos hotéis dos museus de tudo haja informação sobre se é acessível ou não quem me dera que já estivéssemos num ponto em que não é preciso dizer se é acessível ou não porque é sinal que é tudo acessível mas por enquanto ainda era muito bom que existisse essa informação é raro existir bom t immediate o as que o o o i